A respeito, e nas sociais o PMDB tem, como é que chama lá, o trade, como é que é, tá no topo, né, dos nomes mais citados aqui na região. Como é que você vê esse momento, vereador Vinícius? Bom dia. Bom, já tinha dado um bom dia, mas não foi demais. Já o Lúmer disse que até sete vezes pode, né? Depois começa a ter um certo exagero. Roberto, nós vivemos hoje um cenário político complicado, sabe, nível federal, estadual, e o município não tá escapando disso, por causa, devido à situação que a gente vive hoje em Nossa Camacuã, nós temos uma legislatura praticamente toda nova, colegas novos, e nós estamos nos encontrando na Câmara de Vereadores, então, até aconteceu muita coisa. E o principal que tá acontecendo, e a comunidade que está nos escutando, quero mandar um abraço especial para os nossos agricultores aí, que estão trabalhando no fumo, colhendo o fumo, muitos já estão encerrando a safra, desejamos que eles façam uma boa safra, que consigam vender bem esses produtos, e eles escutam muito a Rádio Camacuã, e também o nosso pessoal da cidade e nos bairros. Eu falo uma coisa que as pessoas cuidem bem, quem comenta nas redes sociais ali, e qual a ligação que eles têm? A maioria deles, Roberto, se for analisar, são pessoas filiadas a algum partido político, e têm conhecimento, mas não demonstram isso nas redes sociais, alguns fizeram campanha para alguns vereadores, estão junto com esses vereadores, gostariam talvez de estar no governo, não estão, outros me surpreendem porque são filiados ao partido do governo, e atacam o governo, porque talvez não tiveram capacidade de estar no governo, essas pessoas não têm capacidade de estar no governo, e ficam escondidas atrás da rede social, tentando jogar o nome do PMDB na lama, mas eu acho que tem que cuidar do seu partido, cuidar do trabalho do seu vereador na Câmara de Vereadores, porque é muito fácil falar em ideologia, falar em fidelidade, falar em ética, mas eu acho que o PMDB, nós temos três vereadores que têm ideologia e têm ética, nós estamos no nosso partido defendendo a nossa bandeira, 15. agora, não sei se todos estão acompanhando, se estão filiados no seu partido, se estão acompanhando seus partidos, estão com a bandeira afincada no seu partido, e eu não entendo por que as pessoas, muitas vezes filiadas no partido do governo, não apoiam o seu governo, a maconha está carente, nós temos que pensar para frente, nós temos que tentar evoluir, e aqui não quer dizer, que eu tendo essa fala, eu quero dizer que evoluir, andar para frente, nós temos que ser base do governo, ou oposição ao governo? Nós todos, eu falo, já falei na tribuna, os 15 vereadores da Câmara de Vereadores, nós temos o nosso compromisso com a nossa camacuã, nós temos 15 vereadores lá, que têm trabalhado bastante na Câmara de Vereadores, que lutam dia a dia, e eu acho que não estamos fazendo nada mais, nada menos, que é o nosso dever à comunidade, nós fomos eleitos pelo povo, temos uma responsabilidade também, assim como o prefeito tem, nós também temos, nós não podemos jogar essa responsabilidade para cima do prefeito, o prefeito que se dane, que vai lá e tem que fazer, tem que fazer, tem que se fazer, tem que trocar a lâmpada, tem que arrumar o buraco, tem que calçar a rua, tem que resolver o problema da ponte, e eu, vereador, o que eu estou fazendo? Eu tenho que dar a minha contribuição também, eu estou eleito pelo povo, estou sendo pago por dinheiro público, dinheiro público? Posso ser a situação? Sim, posso ser, posso ser, mas uma situação para ajudar, para contribuir, oposição? Com certeza, que contribua com o governo, não é que eu vou oposição só por dizer, eu sou oposição, não vou fazer, não quero que as coisas aconteçam, e a luz está queimada lá, e eu tenho que contribuir com o governo, estou recebendo dinheiro público, e as pessoas vão para as redes sociais, e que o vereador Vinicius se vendeu, que o PMDB é corrupto, onde é que está a corrupção? Onde é que está a corrupção? O que é que se corrompeu aqui em Camacuã? Até onde eu sei, aqui em Camacuã, não tem nenhum corrupto ainda na política, nenhum denunciado por corrupção na política, nenhum, então essas pessoas que estão colocando esse tipo de coisa nas redes sociais, cuidem muito bem o seu passado, cuidem muito bem o seu passado, porque corrupção não é isso, corrupção é isso que a gente está vendo lá em Brasília, que Deus me livre de chegar a isso em Camacuã, eu sou um vereador sério, tenho uma base de eleitores muito séria que me colocou na Câmara de Vereadores, tenho simpatizantes que não votaram em mim, por algum outro motivo que tinha um compromisso com outro candidato, tenho sim simpatizantes de outros partidos, que conversam comigo, não consegui votar no senhor vereador, mas admiro o seu trabalho, igual eu os agradeço, agora eu sou sério sim, não sou corrupto, não sou corrupto, tenho um carinho muito grande para a comunidade camacuãs, e acho que eu tenho a responsabilidade, a obrigação de fazer a minha parte, e quando eu citei as emendas do PMDB, e eu falei de um modo geral, cerca de 11 milhões que vieram através do PMDB para Camacuã, que o PMDB tem contribuído muito com a sua bancada, e com a sua bancada de vereadores, e com a sua bancada de deputados, eu notei que na rede social foi o senhor lá, que é afiliado a um partido político, e eu falei da pista de skate, e eu volto a afirmar nesse programa de rádio aqui, que a pista de skate veio pelas mãos do vereador Vinícius Araújo, e eu vou falar a história da pista de skate em Camacuã. A pista de skate em Camacuã foi proposta pelo presidente da Juventude Nacional do PMDB, Gabriel Souza, que hoje é deputado estadual, está na Assembleia, e ele pode ser consultado se foi ou não foi, com a ligação que ele tinha com o deputado federal Eliseu Padilha, e ele disse, nós temos uma emenda através do Ministério do Esporte, para Camacuã, de 100 mil reais. Digo, olha, bem-vinda, nós queremos, eu era secretário de esporte na época, e a emenda veio para a construção da pista de skate, e foi inaugurada com o secretário Gelson Gouveia, que eu acho que foi um grande secretário de esporte em Camacuã, e a pista de skate está ali. Lá ele colocou, não sei o que tem, que esse senhor é muito maldoso, esse que fez a colocação lá nas redes sociais, ele há pouco tempo estava lá, com os vereadores, agora ele não faz nada para contribuir com o Camacuã, ele só vai para as redes sociais para atingir, igual tem muitos fakes nas redes sociais, que no governo João Carlos estava aí, eles maiaram, 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 e fizeram campanha para o prefeito Ivo, agora o prefeito Ivo se elegeu, o fake vai lá e maia o prefeito Ivo, que ele ajudou a eleger o prefeito Ivo, onde é que está a construção para Camacuã? Peraí, eu ajudo a eleger um prefeito, e não vou dar suporte ao prefeito, e não vou ajudar esse prefeito a melhorar? Vou lá sentar com o prefeito, olha prefeito, o que você vai fazer por aqui, eu quero uma sugestão para o senhor? Gente, o prefeito está tentando fazer o melhor para Camacuã, está tentando fazer a sua parte, nós vereadores temos que fazer a nossa, a comunidade também tem que fazer a sua, críticas construtivas, não simplesmente para atacar, para atacar. Eu acho que quando se falar em corrupção, pessoas que estão me ouvindo nesse momento, tem que ter um cuidado muito grande, que significa corrupção. Quando se fala que o vereador Vinícius, ou que o PMDB se vendeu, vamos procurar e vamos levar lá, e vamos apontar onde é que está a venda, onde é que está o produto, o produto que foi o motivo da venda. Doutor Vinícius, agora deixa eu lhe perguntar, bom, o senhor já se manifestou, deu declarações, que eu pude ter a impressão de que o PMDB não está no governo, que o PMDB não tem secretarias, mas com isso, o senhor quer dizer que o PMDB possa, no futuro, não fazer parte, ou essa declaração é do atual momento, mas que pode mudar lá na frente? Roberto, e eu tenho certeza, e eu gosto muito desse programa Ligação Direta, que tem muita audiência no nosso interior, onde eu tive uma base grande de votos. É o senhor e a senhora que está me ouvindo aí, preste bem atenção na minha fala. O PMDB hoje não está no governo Ivo, ponto. O PMDB não tem hoje cargos no governo Ivo, ponto. O vereador Vinícius não se vendeu para o governo Ivo, ponto. Agora outra pergunta é muito boa, Roberto. O PMDB pode fazer parte do governo Ivo? Qual o partido que vai vir e vai dizer que não pode fazer parte do governo Ivo? Adivinhar um futuro. Nós temos três anos ainda de mandato em Camacuã do prefeito Ivo. Eu acho que seria muito imprudente no partido dizer que não pode contribuir pelo progresso de uma cidade. E eu acredito que o meu partido pode sim. Pode sim. No momento não estamos. Mas a proposta do prefeito Ivo foi muito boa, interessante, e a proposta dele foi muito bem feita. Uma. Eu cumprimento pelo modo da proposta que o prefeito fez. Eu preciso de pessoas qualificadas para colaborar com o governo em pastas específicas que são essas. E eu acredito que o PMDB tem pessoas qualificadas para ocuparem essas pastas para colaborar com o nosso governo. O qual eu estou enfrentando algumas dificuldades. E eu não vejo mal nenhum nisso. A proposta dele é muito bem feita, é uma proposta muito boa. Porém, a nossa executiva não chegou a um consenso. um consenso. Como não chegamos ao consenso, a proposta não foi para o diretório. Nós temos um diretório com 45 membros hoje no partido. E se nós não chegamos a um consenso na executiva, nós vamos levar uma proposta para um diretório, seria muito imprudente da nossa parte. Então, ainda não levamos a proposta para o diretório. Não sei se vamos ter tempo de levar essa proposta, porque o prefeito fez a proposta para nós. Então, não sabemos se vamos ter tempo. E a gente sabe que no diretório pode acontecer qualquer coisa. Imagina a gente levar a proposta que a executiva não está fechada. Quem é que o prefeito procurou para fazer essa proposta? Ele procurou o presidente do partido, a direção do partido. E a direção do partido, como é correta em todos os partidos, levou para a executiva. E a executiva não levou. A gente vê questionamentos na imprensa. O senhor pode nos dizer que proposta é essa, quantas secretarias, quais seriam as disponíveis? Porque a gente tem ouvido ventilar que é a secretaria da agricultura, que é a secretaria da ação social, que é essa, que é aquela, que somente tais secretarias não poderiam, tipo a saúde. Pois é. Roberto, eu sei te falar que ele nominou algumas secretarias ali. Foi umas quantas secretarias que ele nominou e que ele precisava. E até alguns cargos de chefia. Mas se eu nominar elas agora aqui, eu posso estar passando alguma que não é, que não estava. Então eu não recordo todas que estavam no bolo. Então eu não posso citar todas as secretarias que estavam. Então a gente sabe, agora a gente acompanhou, que parece que teve mudança de secretaria aí. Então a comunidade saber e olhar a minha fala, se nós estivéssemos no governo, conforme estão dizendo as redes sociais, com certeza o PMDB estava nominando algum secretário aí, alguma secretaria aí. Nós não temos nada a ver com essa colocação do nosso querido vice-prefeito, que tem uma admiração muito grande pelo Jair Martins. Eu admiro muito grande. Nós não temos nada a ver com essa situação que está ocorrendo. O PMDB não tem. O PMDB quer o crescimento de Camacu. Eu acho que a gente pode construir muito. Nós temos acompanhado algumas situações na Câmara de Vereadores. Eu acho que a comunidade, eu volto a dizer, a gente sabe que o programa agora está sendo ouvido por muitos empresários de Camacu, e muitos deles já sabem, que eu conversei com eles na empresa deles. Uns eu liguei. Agora mesmo, segunda-feira, eu liguei para dois empresários de Camacu. E olha, está sendo unânimo. A mesma posição. Parece que até combinaram, sabe, de responder para mim a colocação deles. Eu estou sendo muito humilde em ouvir a comunidade camacuense. Eu ia lhe perguntar o que o senhor vai falar agora. Então, já vou fazer a pergunta, porque eu vejo que o senhor está entrando nesse assunto. Foi assim que entrou lá na Câmara. O senhor vinha sendo um dos principais opositores e talvez o mais ferrenho opositor ao governo Ivo. E há umas três ou quatro semanas atrás, eu não me recordo agora, não sei precisar, o senhor foi à tribuna e disse que vinha sendo cobrado por empresários, por eleitores, pela sua base, de que estava havendo muito denuncismo, que era muita confusão, que estava havendo muita polêmica e pouca produtividade e que o senhor estaria então disposto a mudar. Enfim, fez um discurso diferente do que vinha realizando até então e, inclusive, foi notada uma mudança de postura no legislativo de sua parte. Exatamente. O Alberto falou bem aquilo que eu coloquei na tribuna. Foi bem isso mesmo que eu coloquei. Eu fui questionado, fui questionado por alguns eleitores meus, dizendo que eu poderia ser oposição, que até era correto eu ser oposição, continuar como oposição, mas que se eu tivesse forma de ajudar o governo, ajudar a Camacuã, que fizesse a minha parte. Isso me chamou a atenção, sabe? Vindo assim, a gente fica até constrangido de receber uma crítica dessa, sabe? assim, mas eu sempre fui humilde e sabe que eu tenho que agradecer a comunidade camacuense porque eles nunca me traíram. Eu fui em três da legislatura bem votada, passei dos mil votos, inclusive nessa agora, uma coisa complicada. Eu fui reeleito com mais de mil votos em Camacuã. Então a comunidade não me traiu e eu não posso deixar de atender uma crítica, uma sugestão da comunidade camacuense. Isso me levou a eu começar a consultar as minhas bases, a consultar empresários, alguns deles, que eu não posso citar o nome, que me ajudaram na minha campanha. Eu tenho certeza que estão nos ouvidos agora. Segunda-feira mesmo eu liguei para um que com certeza está nos ouvindo agora, porque ele falou que tinha me ouvido na rádio e ele foi bem sincero comigo. E a gente fica triste até de ouvir essas coisas, Alberto, mas a comunidade tem que saber que a gente está ouvindo. Ele falou, a outra legislatura era de média para ruim. E essa, Vinícius, com todo respeito, está péssima. O que eu tenho que fazer, Alberto? Eu tenho que ser humilde. Eu tenho que rever minha postura. o que eu estou fazendo, o que eu tenho que mudar, consultar eles o que eu tenho que mudar e procurar fazer o meu melhor. Ou tentar fazer o meu melhor. E é isso que eu estou procurando fazer. Eu estou ouvindo e aliviei o meu discurso agora. Eu continuo a posição, eu continuo fazendo meus pedidos. Agora, eu não posso ir contra uma comunidade. As pessoas têm que dizer, ah, não sei o que tem, tem que caçar, não sei o que tem, tem que... Eu não posso chegar aqui na rádio e dizer que tem que caçar o prefeito Iva nem que tem que absolver o prefeito Iva. Eu sou presidente da comissão e eu quero, com toda a imparcialidade, eu quero levar, junto com meus colegas, o vereador Marco Longaray, que é o relator desse processo, uma pessoa que tem uma ética que não se pode nem... até ser nenhum comentário, o vereador Ronaldinho Renocar também, que nós estamos ali fazendo um trabalho, indiferente de cores partidárias e de oposição à situação, para levar com toda clareza esse processo para o plenário, para os nossos colegas vereadores dar um voto consciente. Agora, de maneira nenhuma, eu posso pensar também, ah, que tem que caçar o prefeito, porque dali a pouco, não sei o que pode ser, eu acho que seria muito injusto, na minha parte. E eu acho que a comunidade camacoense, que tem o seu entendimento de caçar ou não caçar o prefeito, por isso ou por aquilo, está no CAPL da Câmara, entre lá, leia o processo, acompanhe, acompanhe o voto dos vereadores, por que o vereador vai votar sim ou não, e se puder acompanhar no dia do julgamento, que vai ser em janeiro, puder acompanhar lá, presente, esse julgamento do prefeito, acho que seria muito importante para o crescimento da nossa cidade, que hoje tem muitas coisas sendo faladas aí, é muito fácil entrar atrás de uma tela de computador e falar qualquer coisa, de qualquer um. Deixa eu lhe colocar, eu coloquei que o senhor mudou de postura e fez esse discurso de que vinha sendo cobrado pela sua base. Por outro lado, ventila-se que essa mudança de comportamento teria ocorrido após o início das tratativas do PMDB. Há pessoas que vinculam a mudança de comportamento com a possibilidade do PMDB fazer parte do governo. Como é que o senhor vê essas colocações? Realmente, Roberto, aconteceu isso, o período foi o mesmo, a proposta chegou no partido e a gente sabe que não foi para o diretório ainda, pode acontecer qualquer coisa, eu tenho partido, eu não me elegi sozinho também, eu fiz mil e poucos votos, para mim, me elegi sozinho, eu teria que aproximar dos 3 mil votos, 2,700, 2,800 mil votos, nenhum vereador conseguiu atingir isso na Câmara de Vereadores. Eu acho que é antiético de uma pessoa que está num partido, de um candidato, de um vereador que teve o voto com seus colegas, cara de suplente, na sua chapa, não seguir o partido, eu acho que é antiético do político já, aí eu acho que está uma parte da ética, como se fala tanto nas redes sociais, ética política, a primeira coisa da ética política é seguir o seu partido, se não estão seguindo o partido, então a gente tem que sair do partido, aí sofrem com as consequências também, agora a gente está num partido, não ter ética porque ele é partido, então eu acho que a ética está aí, nessa situação, você recado para alguém? Você recado para alguém? Não, 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 é que a gente tem sido cobrado muito de ética e corrupto, não sei o que tem, a gente tem que começar a falar umas verdades aqui, porque a gente sabe quem é que está criticando a gente nas redes sociais, então a gente fica magoado com isso, a gente tem que falar umas verdades, muitas vezes, então a ética partidária, ela é muito importante, para os ouvintes que estão nos ouvindo, ética partidária é muito importante, então quando a gente não está satisfeito, se não estiver satisfeito, eu peço para sair, para a sua sequência, mas ética partidária é isso, ter ética dentro do partido, então Roberto, dizer para a comunidade camacuense, o vereador Vinícius, assim como meus colegas, nós queremos o crescimento de camacuã, eu acredito que a maior parte da comunidade camacuense quer isso para o seu município, eu tenho que falar, ah, o senhor está contente com os buracos que tem no interior? Não, não estou, eu tenho que fazer a minha parte para resolver isso daí, conversar com o executivo, qual é o problema que estamos enfrentando, prefeito? Qual é o problema que estamos enfrentando, secretário, para não resolver isso? É falta de maquinário? É diesel que não tem? É equipe que não, que está faltando equipe? Qual é que é? Se tiver alguma coisa ao meu alcance, eu tenho que buscar fazer. Eu tenho feito a minha parte, acho que eu posso mais ainda, posso, eu tenho sido cobrado, eu acho que eu posso mais ainda, sou um vereador que já trouxe mais de 3 milhões, nesses meus mandatos, para a Camacuã, inclusive a primeira emenda que chegou para o prefeito Ivo, foi através desse vereador, uma emenda para o calçamento da rua Dona Cacina, tem mais de 1 milhão protocolados, em Brasília, para virem para a Camacuã, que eu acho que vão ter que contribuir muito, tanto para a patrulha agrícola no interior, como para calçamento, eu tenho essas emendas. Então, a gente está no aguardo que ela se confirme, mas assim que se confirmar, que o recurso estiver em Camacuã, viemos aqui, e vamos falar que está concretizado. Não é que eu tenho que contribuir, tenho que fazer a minha parte, indiferentemente de ser situação, a que tem muita maldade nas redes sociais, tem muita gente que se esconde, que está louquinho para pular para dentro do governo vivo, a Alberto, isso tem. Isso tem muita gente. Tem muitas notas sendo ditas aí, que não se confirmam na prática, e muitos cobram que o PMDB tem que fazer uma nota, mas fazer uma nota para quê? Simplesmente colocar na imprensa ali umas palavras e dizer não está, não está, e dali a pouco isso não se confirmar na realidade. Eu acho que isso nós temos que olhar também. Nós temos que olhar mesmo o cenário político que está acontecendo, a posição dos políticos de Camacuã. Qual realmente é a sua posição? Então, nós estamos lá com muita seriedade, fizemos parte de uma comissão processante, eu estou lá com meus colegas que temos trabalhado muito, procuro não estar, não estou participando muito de programas de rádio, pode ver que eu me afastei aqui da ligação direta mesmo, a gente não pode andar falando muito nesse momento, mas vai se encerrar e nós vamos voltar com as nossas atividades normais. E realmente é isso, Alberto, a comunidade camacuense que me conhece, sabe, já conhece meu trabalho de tempo, que se tiver alguma crítica a fazer, não se deixe levar por pessoas maldosas, por fakes nas redes sociais, pessoas que não querem construir um Camacuã melhor, que aqueles comentários estão ali, são pessoas que com certeza torcem pelo mal, muitos deles com certeza nem votaram em ninguém em Camacuã, então eles não podem cobrar, porque eles estão ajudando para essa situação que o nosso município vive. Nós temos que ter hoje em Camacuã uma responsabilidade muito grande, também na nossa comunidade, olhar o que está sendo feito, aplaudir, criticar, mas sempre de uma maneira construtiva, não simplesmente criticar para destruir, só para destruir, como a gente vê ali, e que ninguém nunca dá um elogio para ninguém, só para destruir. Bom, Renato Vinícius, obrigado pela sua vinda aqui do programa, nós já avançamos 23 minutos, além do tempo, mas agora o Daniel nos sinaliza que esgotou o nosso tempo aqui pela rádio. Eu que agradeço o espaço, Alberto, a gente está à disposição da nossa comunidade camacuense, independentemente de quem votou ou não votou na gente, e estamos à disposição, e dizer mais uma vez, para a comunidade camacuense, preste bem atenção quem está comentando nas redes sociais, preste bem atenção que o senhor e a senhora...